De uma maneira geral, o pessoal esse ano parece que está bem responsável, bem tranquilo. O jogador de futebol também é humano, também tem o direito de aproveitar o carnaval. Muitas vezes ele vive sob pressão de torcedores, de diretoria por resultados, e aqueles dois dias podem servir de uma válvula de escape para que ele recomece tranquilo os jogos que ele vai ter na sequência. Jogador que vai dois, três dias seguidos, isso sim atrapalha. Um dia ou outro, se você for uma vez, eu acho que não vai atrapalhar tanto. Isso depende de jogador para jogador. Acho que é relativo o efeito que isso pode ter nos dias seguintes às festas. Tem jogadores, por exemplo, que participaram até de três dias de folias seguidos, como foi o atacante Wagner Love do Flamengo. Tem casos, por exemplo, como o do Romário, que nunca concentrava, não tinha qualquer disciplina, chegava no jogo e arrebentava. Não pode extrapolar, que aí com certeza vai atrapalhar o rendimento do jogador dentro de campo. A gente vai ter a melhor resposta para essa pergunta na quarta-feira, no clássico entre o Vasco e o Flamengo, pela semifinal da Taça Rio, da Taça Guanabara, perdão. Dependendo de como for a atuação do atacante, a gente vai ter uma temperatura melhor do quão bem o Carnaval pode fazer.